Olá, oitavo ano! Como é que vocês estão? Estamos indo para a nossa quarta videoaula. Gente, eu vou fazer hoje um fechamento do nosso grupo atual e vou fazer a correção da atividade que eu pedi para vocês na semana passada. Vamos começar pela página 264, número 1 e 2. Pegaram suas apostilas? Então, vamos lá! 264, eu pedi para vocês fazerem a número 1 e a número 2. Vamos primeiro para a número 1. Daí tem a primeira imagem ali, que é uma inscrição rupestre. E tem a segunda imagem, que é um grafite na República Tcheca. O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como a referência por tintas naturais em razão de seu efeito estético. Não faz nenhum sentido essa resposta, né? Porque o grafite usa tinta spray. A inovação é uma técnica de pintura rompendo com os modelos estabelecidos. Não! A arte rupestre, com certeza, não está rompendo com nenhum modelo estabelecido, que eu acho que nem tinha ainda essa concepção de estética. C. O registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. Isso, galera! O registro do pensamento e das crenças da sociedade em várias épocas. A resposta é a letra C. Mas vamos ver a D e a E também para ver o que tem de errado nelas. D. A repetição dos temas e as restrições de uso pelas classes dominantes. Não! O uso exclusivo da arte para atender aos interesses da elite. Não, gente! Não é uma arte de elite. A arte urbana, na verdade, é uma das artes mais democráticas do mundo, porque ela está em espaço público. A 2. É uma resposta pessoal. Então, independente... No momento agora, tipo, eu não vou dar uma resposta, porque depende da resposta que vocês escreveram, né? Aí está escrito o seguinte. Imagina que você está andando em uma estação de metrô, encontro desenhos de Kate Herring. Observe as imagens e faça uma pequena interpretação de cada uma delas. A interpretação daí vai de cada um, que daí depende do nosso referencial pessoal, né? Para que a gente consiga fazer a leitura dessas imagens. E repertório a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Daí vamos lá para 295 para corrigir a número 4, que também é uma questão do Enem. Quatro olhos, quatro mãos, duas cabeças formam a dupla de grafiteiros oigênios. Eles cresceram pintando muros no bairro Cambuci, em São Paulo. E agora tem suas obras expostas na conceituada Date Gallery, em Nova York. Prova de que o grafite feito no Brasil é apreciado por outras culturas. Muitos lugares, abandonados e sem manutenção pelas prefeituras da cidade, tornam-se mais agradáveis e humanos com grafites pintados nos muros. Atualmente, instituições públicas e educativas recorrem ao grafite, como forma de expressão artística, o que proporciona a inclusão social de adolescentes carentes, demonstrando que o grafite é considerado uma categoria de arte aceita e reconhecida pelo campo cultural e pela sociedade local e internacional. No processo social de reconhecimento de valores culturais, considera-se que A. O grafite é mesmo que uma pichação e surge a cidade sendo diferente da obra dos artistas. Não, gente. O grafite não é mesmo que a pichação. A gente conversou sobre isso, apesar da sua origem ter vindo de um movimento que lembra muito a ideia da pichação, até porque era desenhado de forma ilegal. Mas não. O grafite, ele hoje em dia é uma arte urbana valorizada em todo o território nacional e internacional. Então, não é isso. A população das grandes metrópoles deparam-se com muitos problemas sociais, como o grafite e as pichações. Gente, aqui eles estão, de novo, colocando o grafite e a pichação no mesmo nível. Obviamente não é, porque o grafite é reconhecido como arte, a pichação como um ato de vandalismo. C. Atualmente, a arte não pode ser usada para inclusão social, ao contrário do grafite. Essa resposta, né, a arte não pode ser usada para inclusão social. Como assim? A arte é o que mais é utilizada atualmente para inclusão social, inclusive o grafite. D. Os grafiteiros podem conseguir projeção internacional demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. Isso, galera. Essa é a resposta correta. Número D. Os grafiteiros podem conseguir projeção internacional demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. Vários grafiteiros, né, viajam pelo mundo inteiro fazendo a sua arte. Pega o exemplo do Bansky, que ele deixa suas marcas pelo mundo, né, e sempre com uma crítica social muito legal. E. Lugares de abandonar sem manutenção tornam-se ainda mais desagradáveis com a aplicação do grafite. Ah, e o próprio texto lá em cima do enunciado já corrige, né? Já deixa claro que não é isso, porque é o contrário disso. E nós iremos para o conferir da página 266 do capítulo 2. Uma das principais referências históricas para o grafite no Brasil foi A resposta é a número C. As manifestações em maio de 1968 na França. Complete corretamente as lacunas do texto. Os artistas Jean-Michael Basquiat e Kate Herring foram amigos que se destacaram nos Estados Unidos nas décadas de 1970 e 1980 por seus trabalhos artísticos considerados referências para a história do grafite. Destaque apenas os nomes dos grafiteiros brasileiros. Temos ali o Eduardo Cobra, o Crânio, o Nunca, a Nina Pandolfo, os Gêmeos, o Criola e o Alex Valauri, né? 4. Observe a imagem e escreva o nome da técnica utilizada. É a técnica do stencil, lembra? Que você faz o cortezinho e... 6. Observe a imagem e escreva o nome da técnica utilizada. Lambi-lambi. Gente, a técnica do lambi-lambi é quando você imprime algo e você cola pela cidade. Também é uma forma de fazer arte. Também existe um grafite diferenciado que a pessoa faz uns crochês e também cola como se fosse um lambi-lambi. É bem interessante. E vamos lá para a página 274, galera. Então vamos para a 274. Gente, a 274 é um exercício bem divertido. Porque tem o número 1, né? Que é para vocês responderem. Por volta da década de 1960, iniciaram-se nos Estados Unidos e na Europa movimentos de contracultura que... Gente, é o número E. Representavam a reação da juventude de classe média quanto o estilo de vida de uma sociedade padronizada e com base no consumismo. E a número 2, ela é bem legal. Tem ali os modelos e você faz, né? Um design de roupa para esses modelos. Então esse era um exercício mais prático. Vários alunos me mandaram. Achei vários estilistas aí no meio do grupo. Achei muito divertido isso. E eu pedi para vocês fazerem a 276. É a número 3 também, que também é uma adaptada do Enem. Tem a questão do Os Mutantes. A capa da LP é Os Mutantes, de 1968. E Lúcio, movimento da contracultura. O desafio à tradição nessa criação musical caracterizada por... É a número C. Sonoridades experimentais e confluência dos elementos populares e eruditos. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Gente, a nossa aula de hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai relembrar um pouquinho, né? Do que a gente viu. Vou falar em questão dos tópicos que a gente viu no grupo 2. Nós trabalhamos sobre o grafite. No grafite a gente viu vários artistas nacionais e internacionais. Que tem um estilo bem diferenciado. O grafite faz parte das artes urbanas. Assim também como vários outros estilos musicais. A gente estudou também a música e a moda dentro da arte urbana. Então, a gente trabalhou as tribos. Dentre elas, o hip-hop, o punk e o movimento hip. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre uma das tribos urbanas que a gente pesquisou. Ou hip-hop, ou punk, ou o hippie, né? O movimento hippie. Escolham uma banda que represente esses estilos, que representem essas tribos urbanas. Se vocês não conhecerem nenhuma, a apostila está cheia de QR codes de várias bandas. Para vocês darem uma conhecida em cada um dos estilos. Eu quero que vocês expliquem a bibliografia dessa banda. Eu quero que vocês expliquem qual a crítica que a banda está fazendo ao momento em que ela fez aquela composição, fez uma determinada música. Para isso, vocês precisam escolher uma música da banda para me apresentar. Então, como é que vocês vão fazer? Faz o título, faz a capa. Na capa tem que ter o nome de vocês, o número, qual a turma de vocês, né? Nome, turma e a data é importante. Tem que sempre lembrar que trabalhos são documentos, documentos têm que conter data. Depois disso, vocês vão fazer uma introdução da bibliografia da banda. Faz a bibliografia da banda. Depois vocês vão falar sobre a música que vocês escolheram da banda e sobre o que ela fala, né? Ah, professora, mas pode escolher outro movimento de outra tribo urbana um pouco mais atual? Gente, pode, mas pode ser um trabalho um pouco maior, que daí vocês vão ter que explicar também qual que é a sua tribo, né? Deve ter que fazer a bibliografia da banda, que tribo urbana é essa, e a explicação em relação à música. Deu para entender bem esse trabalho? Então, vamos lá. Vocês vão fazer ele, vocês vão me enviar por e-mail, que assim eu consigo colocar na pasta da turma de vocês esse trabalho, para armazenar ele. Quem fizer ele digitado, faz em letra número 12, né? E espaçamento 1,5, que assim eu consigo ter uma ideia do número de páginas. Vocês podem fazer no máximo duas páginas, né? Então, tipo, ah, escolhi a banda da minha vida que eu mais amo de todas. Quero falar tudo sobre ela, gente. Então, não é um trabalho de 10 páginas, é um trabalho de duas páginas no máximo, tá? Uma página no mínimo, duas no máximo. Fechou? Esse vai ser o trabalho de vocês para entregarem até semana que vem, terça-feira. Se por acaso, ah, não vou conseguir, me manda pelo menos uma mensagem me avisando. Professora, por algum motivo eu não vou conseguir entregar. Me avise, tá? Porque esse é um trabalho avaliativo, está valendo nota, tá? É isso aí, galera. Bom estudo, boa pesquisa. A gente se vê na nossa próxima videoaula, onde a gente vai iniciar o grupo número 3. Tá bom? Até mais. Tchau!